Sou o professor Eduardo Votolini, professor do curso de Engenharia Civil. Das modalidades de engenharia, a civil é aquela que vai tratar de construções das mais variadas, comerciais, residenciais e industriais, instalações agrícolas, obras públicas, obras de infraestrutura, como portos e aeroportos, além dos serviços públicos, como drenagem, redes de água e esgoto. O profissional vai poder atuar tanto na área de projeto, quanto na execução, o acompanhamento em campo dessas obras. Eu considero a Engenharia Civil como uma das profissões mais dinâmicas do mercado, porque o profissional pode atuar tanto no escritório, com projetos, e também em campo, no acompanhamento e execução de obras. Além disso, é um curso que tem grandes possibilidades na área pública, em todas as esferas da administração, seja nos municípios, nos estados e no governo federal. No curso de Engenharia Civil Híbrida, a gente inicia com a formação básica todo engenheiro precisa ter, ou seja, cálculos que vão abranger matemática e física, a parte de geometria e também de desenho técnico. Na sequência, a partir do terceiro ano, entramos nas matérias exclusivas de cada curso, e que na civil vão abranger os aspectos práticos e o projeto de obras de construção civil em geral, instalações, obras de infraestrutura, entre outros. É importante frisar que o curso híbrido, ele possui a mesma estrutura curricular do ensino presencial, e as mesmas atribuições profissionais, junto ao conselho representativo de classe. As vantagens para o aluno que cursa a Engenharia Híbrida é justamente na flexibilidade que ele tem para desenvolver as atividades à distância, contando com tecnologia de ponta e todo o suporte da Univille, uma instituição reconhecida nacionalmente pela qualidade de ensino. Nas atividades práticas, quando o aluno estiver na universidade presencialmente, ele terá acesso a laboratórios com softwares mais modernos relacionados ao projeto de engenharia civil, bem como laboratórios para experimentos, tanto de materiais da construção civil, análise de solos, laboratórios de hidráulica, entre as outras modalidades da engenharia civil. Para você que tem interesse em cursar Engenharia Civil, ingresse na Univille e exerça essa profissão de tantas possibilidades. E aí, gostou desse curso? Confira as formas de ingresso e bolsas de estudo nos vídeos abaixo, para você fazer parte do nosso universo. A Univille tem diversas oportunidades para você aprender e vivenciar a sua futura profissão.